Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Centro NC3 2022, que é a primeira imagem oficial e tem primeira imagem oficial em nome confirmado, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, é muito importante que para a gente, né? Estamos aí com a meta de crescer cada dia mais. Conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga crescer cada dia mais, ok? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link na descrição do vídeo. Lembrando que as imagens vermelhas com ledzinho é as imagens que foram divulgadas agora e as outras, né? Que é o carro branco com laranja, isso, com teto laranja, as imagens que já temos antigas, tá? De um flagra que teve de uma miniatura do C3, do possível C3, na verdade. Tem até o nome C3 embaixo, né? Então, muito provavelmente será o C3, ok? Vamos falar do carro. Estou pegando a notícia da Motor1, link na descrição. Tem que se lembrar vocês. Com estreia confirmada para quinta-feira, dia 16, né? Amanhã, o novo Citroën C3 2022 teve a sua primeira imagem oficial divulgada por meio de um teaser. Além de mostrar um pouco da frente do compacto, uma publicação da Citroën Argentina no Twitter confirmou que realmente será batizado como C3, Acabando com os rumores na Ásia que poderia se chamar de C3 Sport, tá? Porém, o carro não será lançado no Brasil, será lançado no Brasil em abril de 2022, perdão aí pela confusão, tá? A publicação, além de chamar o carro de novo Citroën C3, e mostra uma imagem do carro em um fundo preto e iluminação vermelha, Tem a frase, o novo chega quando menos se espera. Nós vemos, nos vemos aí, né? Dia 16 de setembro. Esta é a data que o carro será mostrado mundialmente com revelação simultânea na Índia, Brasil, Argentina e em outros mercados que será vendido, tá? Então vai ter uma transmissão da Citroën aqui para o nosso país. Mesmo escurecido, a foto do novo C3 2022 confirma que o design que foi visto em imagens de miniatura que estão passando aí para vocês, Que surgiram na Ásia há alguns meses, né? Adotará a mesma identidade visual dos últimos lançamentos da empresa, como o novo C3 europeu, Ou também o C4 que substitui o C4 Cactus lá na Europa, Terá o esquema de faróis duplos usando um filete de LED na parte superior, Seguindo aí uma linha cromada, né? Que formam a logo da empresa, Enquanto as luzes normais ficarão um pouco mais abaixo. A segunda barra cromada vai até os faróis inferiores e ainda trazem uma assinatura de LED, né? Na diagonal. Apesar de usar o nome do carro, sempre que foi um hatchback, O novo Cintro EC3 brasileiro terá posicionamento diferente, Virando o SUV compacto. Será o novo modelo de entrada da Citroën se posicionando abaixo do C4 Cactus E primeiro da montadora francesa ao usar a plataforma CMP, Feita no Porto Real, lá no Rio de Janeiro, Onde será produzido, tá? Conhecido como o projeto CC21, Foi concedido aí com parte de uma família que inicialmente teria também um hatch e um sedã, tá? Então inicialmente a ideia era ter SUV, hatch e sedã, né? Mecanicamente seguirá o Peugeot 208 e o Citroën C4 Cactus utilizando o conhecido motor 1.6 aspirado de 4 cilindros que gera 118 cv a 5.750 rpm E 15,5 kg de torque máximos a 4.000 rpm, Podendo trabalhar com uma transmissão manual de 5 marchas ou uma automática de 6 posições. As versões mais caras já podem adotar o motor 1.0 turbo de 3 cilindros que a Fiat estreará este ano ainda no Pulse, né? Então estamos aguardando aí o Pulse com esse famoso motor 1.0 turbo, Que vai gerar aí cerca de 120 cv e 20 kg de torque. Será uma boa diferença para a versão indiana que deve usar o 1.2 de 130 cv também, né? Que pode contar até mesmo com a variante totalmente elétrica. Quer dizer, a Índia vai ter lá o 1.2, mas na verdade vai ter 10 cavalinhos a mais, né? Então o nosso 1.0 realmente vai dar conta do recado. Mas enfim, galera, sabemos mais sobre o novo C3 na próxima quinta-feira, amanhã, né? Após a apresentação mundial. No entanto, não espere vê-lo nas lojas ainda este ano. Apesar de promessa de revelação iminente, A Motorundo, eu tô pegando a notícia, né? Apurou que com fontes ligadas a Stellantis, Que o lançamento do novo C3 no Brasil foi adiado para abril do ano que vem. Pois o carro teve o desenvolvimento local estendido para deixá-lo mais refinado do que o projeto original. Então provavelmente a Stellantis reposicionou esse carro para um degrauzinho acima. Justamente para o acho que fica abaixo do Pulse, né? Então vamos ter aí um SUV como o C3. Depois a gente pula um pouquinho, vai para o Pulse e aí a gente vai subindo cada vez mais, né? Aí vai para o Renegade, Compass, Commander, né? Então realmente a Stellantis vai estar cheia de SUVs nesse tempo aí. Acima de 100 mil reais, né? Enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, é muito importante. Valeu galera, falou e até mais. Valeu!